Por que se deu esse cancelamento? O que a Comunicadoria questionou para o Estado cancelar? Primeiro explicar claramente os objetivos do MT+, deste ano. Foi um projeto inovador, elencando principalmente uma modelagem que pudesse atender exclusivamente adolescentes e jovens do Sistema Único de Associação Social, cadastrado no que nós chamamos de CADÚNICO. Fizemos uma abordagem, um levantamento no Mato Grosso, nós temos 400 mil adolescentes nessa faixa etária e também na faixa educacional que tinham condições de se preparar para o vestibular. Criamos o modelo, fizemos as cinco mãos, porque foram cinco secretarias envolvidas no processo de construção, idealizamos o que nós chamamos de modelo licitatório, aplicamos o certame. Ao aplicar o certame, houve uma empresa vencedora do certame. No segundo momento, como é de praxe, há uma supervisão da Contradoria Geral do Estado para rever todos os trâmites do processo. A Contradoria apresentou e apontou uma falha, que é a capacidade técnica desse Instituto. O atestado de capacidade técnica desse Instituto foi apresentado, segundo a Contradoria, pela própria empresa. Então, isso no processo licitatório não se pode aceitar. Não se questionou a capacidade técnica do ICE e nem se questionou a qualidade do processo licitatório. Se questionou uma fase exigida pela lei. E como nós temos que ser legalistas, o processo teria que ser recomeçado novamente. E aí, a convicção da equipe foi dizer, se nós vamos reiniciar o processo novamente, nós vamos precisar de mais 45 dias. E, infelizmente, nós não temos tempo hábil, porque o Enem já é em outubro. Então, se preferiu dar continuidade ao desenho desse modelo inovador, para que seja agora, agora, aplicado ano que vem, conforme determinação do governador, mais para o 141 município. Essa modelagem, nós estamos agora nessa fase. Agora, secretário, como fica aí a situação desses estudantes que não têm condições de pagar um cursinho? Primeiro que aguardem. É um ano que nós não pudemos atendê-los. Nem nós, nem algumas prefeituras que executam esse trabalho. Nós teríamos a pretensão de fazer um piloto que ia atender só Cuiabá e Varzagrande, e talvez Rondonópolis. Então, também já teríamos o Mato Grosso inteiro desassistido. Agora, o que nós entendemos, primeiro, é que é muito importante dar essa oportunidade a esse público, a esse número de pessoas que não têm condições de pagar, pelo menos, o cursinho pré-vestibular, o MT+, para que minimamente ele entre em pé de igualdade com os outros que estão se preparando. Isso é muito importante. E que também consiga uma nota mínima, a nota de 4.5, 0,45, que dê a ele a possibilidade de entrar no FIES também. Isso é o nosso grande objetivo. Agora, é preciso alertar a todos que, infelizmente, o que nós temos de vagas disponíveis nos vestibulares, não chega a 14 mil vagas disponíveis. E são mais de 140 mil inscrições no Estado do Mato Grosso. Portanto, por mais que nós vamos esforçar, e vamos esforçar, para que nós atendemos e que esse público entre de pé de igualdade e concorra à pé de igualdade, mesmo assim, não há garantia de que ele entre na universidade, porque só 10% dos que são inscritos vão ter a garantia nas 14 mil vagas. Ou seja, de 140 mil, só 14 mil.